Arthur Aguiar, visita o Shopping Vila Lobos, onde existe o cenário da casa do Big Brother Brasil 2022, que é exatamente igual a onde Arthur participou, veja as cenas. Voltei, olha que loucura, voltei, tô aqui gente, cara que loucura, eu tô aqui no Shopping Vila Lobos, na casa do BBB, eles montaram aqui, muito legal, muito legal, olha a minha caminha aqui, ó, meu pulinho ali ó, já tava com saudade, hoje faz uma semana exatamente que eu saí da casa e vim aqui, a gente veio gravar umas coisas, depois vocês vão ver aí, e cara, muito legal, tá aberto de quarto a domingo, das 14h às 20h, então se você aqui é de São Paulo, cola aqui no Shopping Vila Lobos, vem conhecer o espaço, pô, tem o quarto grunge, tem o loripop, tem o quarto líder, tem a cozinha, tem a sala, enfim cara, muito, 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 muito legal, e vou deixar o link pra vocês, pra vocês já poderem agendar a sua visita, porque tem que agendar, então ó, cheguei na sala, olha aqui a sala, tá na sala, tem novos participantes, vai começar o jogo de novo gente, vai começar o jogo de novo, então já se preparem aí, já convoquem todo mundo, a padaria, os pontos de luz, que vai começar o jogo, votação, não sei se vocês estão com essa disposição ou não, mas por favor, me deixem ficar, quero ficar mais um pouco aqui. Elimine a Bárbara. É, a Bárbara ali, vai ser a primeira. Fala, é isso. Eu acho que ela tá querendo que eu volte pra casa. É não, devolver o Boninho. Vai devolver o Boninho, né? Tá bom. Tá vendo? O que eu achava lá dentro era verdade. Atenção, Arthur, que entregue o celular. Pode vir. Bacedores. Atenção, Craudete. Sai daí. Vai. Atenção, Arthur, que entregue o celular. Atenção, Arthur, que entregue o celular, 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 que entregue o celular